A Marisa, eu, a Yolanda que há de estar, a Isabel que ainda há de estar a chegar, a Sofia, etc. Nós somos parte de um projeto que nos levou a trabalhar sobre o que é que aconteceu nos territórios, nas chamadas aqui em Portugal, antigas colónias portuguesas, sobre homens e mulheres na frente de guerra, que não seja necessariamente aquele mais instagram de parte de traumas e de violências explícitas. Muitas vezes há outros tipos de relações, há outros tipos de situações que são geradas, sequer os movimentos de afetação têm a sua, que projetam uma história revolucionária e muito emancipadora, isto é uma narrativa, como outra qualquer, mas que nem sempre corresponde à realidade. Portanto, a nossa obrigação como investigadores e investigadoras é começar, como diria um antigo professor meu, usar cada vez mais pontos de interrogação e menos pontos finais. Sobretudo, para perceber a sério, como é que as pessoas se relacionam com estes territórios. Provavelmente, a imagem que eu sou esperado, e nós já nos vamos apresentar, fomos conhecermos melhor, é que isto será um exercício de guerra, são militares contra militares, o que não é verdade. As zonas de guerra são inventadas por militares, mas são zonas de civis. Infelizmente, só com a operação de tempestade no deserto, é que nós começamos a ter aquilo que hoje, na gíria militar, se chamam de danos colaterais. Ou seja, a marca de civis. Até à operação de tempestade no deserto, tem que aqui também, de certa maneira, desempenhar um papel importante. A existência de outros meios de formação, que não apenas do Atlântico de Norte, levaram a que nós, de repente, comecemos a tomar atenção que, de facto, há civis a funcionar. Mas, quando vocês olham para a imagem, a imagem de Milai, no caso do Vietnã, começamos a percebermos que, de facto, as zonas de guerra são, essencialmente, civis. E este é o caso que, depois, mais tarde, vai a ser priorizado bastante pela Susan Sondar, por exemplo, sobre o caso da guerra dos Bálcãs. Mas, de facto, o que é que são as pessoas nestas zonas de vida em conflito? Quais são as suas percepções, as suas interpretações, as suas histórias? Como é que elas perceberam a sua participação? Qual foi a sua função? Está ainda muito por dizer. E, talvez, uma coisa que é comum a muitas de nós, que estamos a trabalhar sobre estes zonas, é o desconforto sobre aquilo que nós começamos a chamar de vitimologia. Há uma representação da mulher como vítima e não a mulher como agente. E esta tentativa de alterar a vitimologia, que se desdobra a vários níveis. No primeiro momento, é esta capacidade de tornar a mulher sem voz. No momento em que ela era vítima, ela não tem voz. Há alguém que fala por ela, mas ela própria não pode falar. E, no segundo momento, é a incapacidade de nós compreendermos as lutas de poder que estão associadas a estas representações e o que é que isto, de facto, significou em termos de práticas específicas neste território que foram os processos de violência colonial marcados por Portugal no contexto africano. E a Marisa vai falar também sobre o humor. O que é que isto significou? Como é que estas violências, muitas vezes, se desdobram para lá do momento das independências e continuam? E esta será, eventualmente, a cor que nós iremos ver hoje à tarde. A Isabela e o Camilo, que se devem ter perdido. Porque eles já não têm sido perdido pelo de aqui para a entrada do século. Eles devem estar perdidos em clima. É outra geografia. É outra geografia. Não é a geografia da luta armada. O Camilo, que vocês vão me conhecer, a merrieira. Durante uns tempos foi guerreiro. Depois teve outras atividades. Mas o que é que isto significou a sua... Sua experiência, os seus amigos, as suas amigas durante a luta. E isto nós dizemos uma coisa muito interessante. Que nós não iremos hoje ter o tempo de explicar. O que nós estamos a tentar fazer hoje é partilhar convosco e debater com o vosco. Ouvir as vossas opiniões também sobre os nossos dilemas éticos. Quando estamos a fazer pesquisa. O que é que nós podemos falar? Quais foram os entraves que levaram, por vezes, a não dizer o invisível. Porque achamos que é uma violência. Há determinadas coisas. O que é que é tão, às vezes, desconfortável colocarmos numa posição... Aconteceu com algumas e alguns colegas que estiveram a trabalhar neste projeto. E estiveram um pouco tempo no contexto. Qual é a legitimidade que se tem, de facto, para trabalhar. Ou se não tem. Qual é o tempo que é necessário para nós conseguirmos ter empatia e ouvir com profundidade. O que é que nós estamos a falar. Portanto, diz que levantou-nos uma série de problemas e de projetos. E nós achámos que era uma pena não termos tantas angústias, que é algo comum, não partilhar com outras pessoas. Porque, de facto, isto será qualquer coisa que é transversal a vários outros projetos. E que nos obriga, de facto, a repensar, a repressionar muito do nosso envolvimento e das formas de nos envolvermos com esta temática. E, sobretudo, o que é que significa dar voz. O que é que significa falar, por exemplo, sobre as mulheres. E aqui temos aquela famosa discussão, que é bastante conhecida hoje, da Sandra Malan, de quem é que são as mulheres que estão em mim. Essa categoria que não existe, que é criada. Porque é, de facto, quase que o outro planeta. Aquilo que está do outro lado, aquelas mulheres que a gente acha que pode falar sobre elas, mas que, de facto, nunca têm a voz. E, portanto, este foi o último grande desafio que vamos colocarmos. O projeto é, de alguma forma, ir conseguindo dar voz e desafiar uma história oficial, que, no caso do português, tem um perfil, que é a história colonial, e que, no caso dos nossos países, especialmente, no meu caso, do E.D. Zé Galo e do Camila, que temos um problema, de facto, com a história oficial moçambicana, sendo os três moçambicanos, não os identificamos com a história oficial, porque é um projeto político. Como também é o caso que a Sofia vai contar, o problema do projeto político da guia universal. E como é que estes projetos políticos continuam a responder, historicamente, a uma determinada posição de poder, que, mais uma vez, coloca de fora toda uma série de protagonistas, de lutas e de propostas de emancipação, que nós, muitas vezes, não conhecemos. E isto leva-nos a uma série de problemas, e este é o último tema, e, muitas vezes, é a questão da tradução. A questão da tradução é uma questão muito complicada, porque significa que nós temos de conhecer o outro lado para poder falar por ele, mas conhecer em profundidade. E vou-lhe dar o último exemplo, que é só, provavelmente, a terceira. Na chamada liturgia colonial europeia, eurocêntrica, que é, de facto, aquela que, provavelmente, todos nós conheceremos, proprimamos com ela, o máximo de consciência crítica que vocês vão ouvir é a expressão anticolonial. Mas, mais uma vez, é uma posição de resistência, que se resiste à chegada de comunhão. E isto, mais uma vez, significa que nós estamos a apagar a história, como se nada tivesse acontecido antes, e tudo começa com o colonialismo. Isto é muito interessante, por exemplo, quando a gente vê a chamada comunidade dos países de língua portuguesa, que é uma comunidade que é o projeto colonial, que começa com a chegada colonial de Portugal para baixo do mundo, e que nunca é criticado nem problematizado até que ponto estas comunidades, de facto, são a matriz colonial a funcionar. E isto não nos permite ver que há outras histórias, antes da chegada dos colonizadores, e que estas histórias, por exemplo, porque os de vocês que são das áreas das literaturas, vão encontrar, por exemplo, na literatura de combate, o retorno às origens, para dizer, nós temos uma outra história, o que leva a que o meu caro Cabral vai dizer, em 1972, que a nossa luta de interpretação é, acima de tudo, uma luta para a história, uma luta para a nossa cultura. Portanto, isto muda-nos, de facto, o panorama do que é que foram estas lutas, que não foram apenas uma luta que leva independência política, mas, sobretudo, uma luta cultural, e que esta luta cultural ainda continua por se realizar. E é por isso que vocês vão encontrar, periódicamente, expressões, a luta continua, nós não conseguimos alcançar tudo o que queremos, e continuamos na luta. E, portanto, isto significa, de facto, que esta expressão anticolonial é redutora ao projeto europeu sobre o que é que significou a presença colonial nestes territórios. E, portanto, é preciso abrir a história e não usar os conceitos do centro e tentar perceber o que é que é o nacionalismo em contexto africano. Porque estes são os problemas que nós muitas vezes temos quando estamos a usar conceitos de uma forma quase que a crítica e sem perceber que, se há uma crítica forte ao nacionalismo em contexto europeu, este problema da Europa não é o problema do resto do mundo. O mundo é feito em várias províncias e continuamos apenas a dialogar com o projeto do centro, o que significa que continuamos a dar-lhe a primazia de centro e nós continuamos sempre a ser preferidos. Portanto, estes são os dilemas éticos, ontológicos e epistemológicos que nós temos debatido neste projeto. Foi um projeto que nos levantou mais questionamentos, mais dúvidas, mais problemas do que respostas. Ouvimos imensos depoimentos, inclusive, ouvimos inúmeras histórias. Nenhuma de nós está satisfeita com o que fez, estamos cheios de dúvidas, mas a certeza é que há muito para trabalhar e é por isso que nós resolvemos trabalhar, todos juntos e todas juntas. Porque se não trabalhamos desta forma, o que vai continuar a acontecer é que muitas das pessoas, talvez por uma desconforto, incapacidade de perceber outra vez o que é que se está a falar, acaba por continuar calmamente a usar estes corpos conceituais. Para vocês não pensarem que eu ando devagar, neste momento em Moçambique nós temos um problema. A Câmara de Comércio, o Luzão Moçambicana, acaba de instituir o prémio Maria das Neves. Eu não sei se vocês sabem que é a dona Maria das Neves. A mulher do então governador de Moçambique, Baltas Arrabala Souza, mãe do atual Presidente da República Portuguesa, e posteriormente foi ministro das Colónias, ministro da Márcia também. Portanto, isto é para vocês verem o que é que significa o retorno do Comunial. Que a mulher do governador do Comunial ser hoje o nome do prémio em Moçambique, e este governador, que está de 67 a 1970, é uma das personagens envolvidas na famosa Operação na Bórgula. que a melhor operação militar vai usar alguma vez porque Portugal não contactava e chegava no serviço, perdidos e achados. Isto é só para vocês verem que a história do Comunial é muito forte. E se nós abrimos o quadro e não tivermos uma análise permanente sobre o que é que estas referências são, é muito fácil voltarmos a estes erros e aqui temos o prémio de uma senhora que foi líder do MNFD. Eu não sei até como vocês conhecem estas várias letras gráficas do Comunialismo e da Comunial. O MNFD é o chamado Movimento Nacional Feminino. Portanto, não se pode dizer que não houvesse feminismo nos contrasá-lo, existia, precisa-se de atrizá-lo no tempo, em sério, a gente não. Isto é um dos projetos que a gente tem, que são as providas, os problemas, mas sobretudo uma grande vontade de que não se silencie o que é que foi este processo de Comunial com as suas várias vertentes e não continuemos a cair nos estereótipos que ou é trauma ou é violência, mas de buscar o sentido a isto tudo. Depois, isto, se fosse na minha terra, na terra, às sete da manhã quando a gente me punha-las, havia uma frase famosa no quadro que dizia a pontualidade e o termómetro da nossa disciplina, sim, essa mão de chá, muito mais de futuro. Era verdade ou não era? Há malas pidas nas salas todas e, portanto, o professor entrava, fechava a porta, a gente já sabia que não vou-lhe a pena sequer tentar, já tinha falta para o resto do dia. casa? Tchau. Tchau. E aí